Música Bem na minha vez, vim de viver aqui no tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar, a minha chegar é para conquistar Bem na minha vez, só não sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa a conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim Perguntei, parabéns, por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei, eu sei o que eu vou me vestir Mas quando eu caio e me falo até eu prossegui, me diz a mim e me diz que estou aqui Vai chegar a sua vez, não diz que sim, pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não me segue de novo Aí outra vez, busquei outra vez, vim de viver aqui no tudo que eu sonhei Bem na minha vez, vim de viver aqui no tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar, a minha chegar é para conquistar Bem na minha vez, só não sabe quantas vezes eu busquei É que outra pessoa a conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim Perguntei, parabéns, por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei, pensei até em mim Mas quando eu caio e me falo até eu prossegui, me diz a mim e me diz que estou aqui Vai chegar a sua vez, não diz que sim, pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não me segue de novo Aí outra vez, busquei outra vez, vim de só mais uma vez 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 Vim de só mais uma vez